Os homens de 21 e 24 anos morreram afogados num riacho que fica ali em Moriaé, aliás, em Viçosa, em Buieié. Olha o nome aí, ó. Buieié, na zona rural de Viçosa, na tarde deste domingo. Quem tem os detalhes é também o meu amigo Lucas Peralta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos jovens teria pulado dentro do riacho para se banhar. Num dado momento, o rapaz teria começado a se afogar. O irmão dele, que estava na margem do riacho e acompanhando toda essa situação, teria tomado a iniciativa de pular dentro d'água para tentar salvar a vida do irmão, mas não conseguiu e também acabou se afogando. De acordo com informações dos militares, ao chegar no local, eles já encontraram o corpo de uma das vítimas fora do riacho. O outro rapaz foi resgatado numa profundidade de cerca de 3 metros. Uma equipe do SAMU que esteve no local ainda tentou reanimar as vítimas, mas sem sucesso e os dois óbitos foram confirmados no local. Lamentável, você acompanha comigo aqui no Alerta. Se você presencia, na hora do sufoco, a gente às vezes não pensa, mas é muito perigoso. Se você pode ter as noções de natação, tentar fazer ali o socorro à vítima, mas lamentavelmente, em quase 80% dos casos, a vítima que tenta ajudar a outra também é afogada, são dados do bombeiro e sempre é necessário ali informação para quando você for tentar salvar alguém, chamar o socorro dos bombeiros, não dá, você fica meio abafado. Se for o caso, chega por trás da vítima, tenta puxá-la por trás, que é o mais correto ali para tentar atirar nesse caso. E os dois irmãos, lamentavelmente, perderam a vida nesse trágico fato ocorrido ali em Viçosa. Então, vamos lá.